Lembrando, rapaziada, que essa aqui é a parte 4 da nossa série de luvas e faquinhas pra vocês. Então, se você gostou dessa nossa série, tá gostando desse vídeo, dá uma olhada que tem uma playlist exclusivas com todas as faquinhas que nós temos, com todas as outras luvas que não estão nesse vídeo aqui, as combinaçãozinhas. E se você quer combinações extras, quer mais combinações, quer muito mais coisinhas, coloque na nossa livezinha que acontece todo dia, 4 horas da tarde, aqui no canal. Por exemplo, aqui uma faquinha nova que não tá nesse vídeo aqui, que vocês vão ver. Essa aqui, coinezinha Poison, que a gente comprou nova. São vários itens novos que a gente tá comprando todo dia, várias skins novas pra você ver as combinações de skins com suas armas favoritas e tudo mais. Cola na nossa livezinha, 4 horas da tarde. Deixa aqui embaixo nos comentários também qual que é a faquinha que vocês têm, a luvinha que vocês têm, qual a combinação que vocês mais gostaram desse vídeo aqui e qual a combinação que vocês querem ver, que quem sabe no futuro, futuresco, eu posso trazer pra vocês. Lembrando também pra rapaziada que estiver chegando aí na live e estiver vendo esse vídeo no futuro, que todo mundo que usar meu código no Kawaii, que usar meu código no TikTok e no TikTok Lite, ganha gold. Tito HD, Redroid, ProPlay e dar skin pros outros é a live mais premiada desse Brasil. Talvez desse mundo do stand-off 2, onde todo mundo que assiste minhas lives ganha gold. Tô fortalecendo todo mundo aí que tá bastante gente comprando skinsinha. Como é que funciona? Você baixa pelo link que tá aqui nesse vídeo ou tá aqui no canal na descrição da live, no comentário fixado também tem. Usa o vídeo pro aplicativo todo dia, você vê o aplicativo todo dia vendo vídeo por 10 dias, por mais de 5, 10, 15 minutos. Recomendo você ver bastante porque senão o próprio aplicativo conta como bot e pode cancelar tua conta. Se o aplicativo te cancelar tua conta, tu fizer alguma coisa de errada, eu não me responsabilizo por erros teus. E vou já mostrar aqui pra vocês a prova de que eu realmente estou pagando as pessoas. Por exemplo, você vê aqui em histórico, histórico de compra. Hoje mesmo, ao vivo, a maior prova está ao vivo, porque eu estou comprando em live pra provar pra vocês. Esse cara aqui achou que tinha visto por 10 dias, porém, ele fez uma caca, viu o aplicativo errado, como eu disse pra vocês, não me responsabilizo, não contou 10 dias, contou apenas 6. Eu fui lá e comprei por 200 de gold e essa glockzinha dele, é o Kant. O Otávio aqui foi ontem, comprei por 500 por quilos ou por 10 dias. Esse cara aqui também comprei por 500, porque ele usou por 10 dias. E tem mais algumas outras pessoas que eu comprei aqui embaixo, que provavelmente, como o Akazin também, usou por 10 dias e eu comprei. Tem várias pessoas que já estão completando e sim, quem estiver vendo aqui, eu comprei na cagada por 176. Essa cunezinha Poison aqui, que às vezes chega no pedido a mais de 170. Então, fiquem com o videozinho, fiquem com as combinações de luvas. Aqui, por exemplo, uma coisa que vem aqui da nossa live aqui, eu abri essa caixa aqui em live, saiu até vídeo do canal de eu abrindo essa caixinha aqui, de eu fazendo esse Open Cases pra vocês, dessas caixinhas aqui, demorou? Lembrando que a gente também não tá fazendo mais Open Cases em live, por causa da desmonetização das lives e dos vídeos de Open Cases. Estamos com o goldzinho aqui pra pagar mais um rapaziada, no mínimo 3 pessoas que usaram o nosso código já vão ser pagas hoje. Caso completo, é o amanhã ou depois, e assim a gente vai adicionando mais gold. Fiquem aí, se você tá vendo esse vídeo no estreia, membros tem sorteios exclusivos entre membros todo mês, tem salas exclusivas, você pode virar membro durante esse vídeo, durante essa estreia, virando membro por esse vídeo aqui, você vai lá no nosso Discord, vai lá e logo tem a aba aviso de membros, tudo que você precisa fazer pra pegar as salas exclusivas. Tem o dobro de chance nos sorteios que a gente faz aqui no canal. Lembrando também que o último passe que teve, foi o canal que mais deu passe pra rapaziada, foram quase mil reais em passes, doados gratuitamente, todas as lives para todo mundo. Não tinha meta de like, não tinha nada. Tinha simplesmente passe grátis para todos. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like novamente se você não deixou, confere se você não deixou e fiquem aí com o vídeo e uma boa estreia, um bom bate-papo pra todo mundo que está aí no modo estreia. Oi, agora ela, né? A Braba, provavelmente a mais querida, a mais pedida que vocês mandam eu botar aí pra fazer os kits. bilionários, porque muita gente gosta dela, que ela já combina com muitas skins que tem no stand-off há muito tempo, e skins padrões que a pessoa já tem, por exemplo, com muita kill em skins stat-track, como por exemplo a K.R. Carbon, stat-track, Glock, Carbon, muito bonita também. Tem a M4 Pro, tem M4 Samurai, M4... M4 mais Nightwolf, que combina muito com ela, que aqui é a nossa querida Neurinha, né? Combina também com as skins vermelhas, pra quem tem as skins de dois anos aí. Normalmente quem compra essas lulas aí já tem um goldzinho extra, já vai ter umas skins melhorzinhas, pra combinar com essa aqui. Combina com a maioria das skins de dois anos, que a maioria são tudo vermelha. Combina com algumas skins que não são de dois anos, que também tem as predominâncias vermelhas, com essa palavra, podemos dizer, fala bonito, falando bonito, que é o que é Samurai, essas coisinhas assim do tipo. E estamos com o que equipado aqui? Como estamos com o que equipado aqui? Você já consegue ver? Você já consegue ver? A Braba, nossa querida, amada, gostosinha no jeito. M9 Scret, meu parceirinho, olha. Olha só, fala comigo. É o que vocês queriam, né? Eu sei que é o sonho de vocês, cadê aqui no sol? Fala comigo, olha aqui o sol batendo nela, o sol batendo na minha querida. Nossa, animaçãozinha aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar assim com o sol batendo de baixo. O sol baixo da onde está aqui? Ó, ó. Ah, não tem como você não falar que isso aqui não é top, irmão. Combinação perfeita, que é o CT sem manga, sem nada, lisinho, velho. Gostosinho do azeite, muito bonita, muito cheese perfect. Cheese perfect, muito perfeitola. Eu, pelo menos, gostei bastante dela, não sei vocês, não sei nós, não sei todo mundo, eu gostei demais, demais, mas assim, demais mesmo, cara. Esse kit aqui é um kit que eu estou usando, ela é a Butterfly. Nossa, olha que foi a Butterfly. Eu já tenho aqui a primeira que eu usava antes de comprar ela. A primeira do kit está equipada de TR. A primeira aqui, ó, que eu já estava de TR, já é o xodózinho. Vou deixar ela de cantinho ali por enquanto, na moralzinha dela, quietinha no cantinho dela, porque eu acho que, por incrível que pareça, com essa luva ela não combinou tanto. Como eu comprei essa luva e a M9 junto, ela combina mais com as luvas diferentes da cor dela, porque como é tudo muito da mesma cor, e ela é muito pequenininha, é Scorpion, eu acho que a Scorpion em si não combinou tanto. Essa aqui combinou mais para ela ser mais grande, deitar o cabo todo preto, que se você olhar aqui e trocar o cabo todo preto, depois daquele detalhe vermelho, que continua preto e mais detalhe vermelho de novo, faz com que dá um destaque melhor para ela, porque, por exemplo, a Scorpion, por ser muito pequenininha, ela já fica, tipo assim, toda aquele segurando, toda escondidinha, assim, aquele cantinho vermelho, e fica aparecendo muito a parte preta dela, deixando ela mais zoada, deixando, como é que eu posso dizer para vocês, ela mais parecendo de plástico, parecendo de brinquedo, parecendo de mentirinha. Basicamente é isso, eu vou já mudar aqui de terra para vocês, porque eu já estou meio, gripado, estou meio mal, estou meio ruim, já mostrei ela aqui logo no começo, para vocês verem aqui, estamos aqui para vocês verem com a luvinha roxa, combina com a luvinha roxa, com a skinzinha roxa, ela combina aqui, se está aqui em jogo, está em mãos, porque todas essas luvas, por incrível, parece você olhar ali mais perto do braço, elas tem um detalhezinho de outra cor, que faz com que combine, sabe aquele detalhezinho, que você olha assim minúsculo, olha na ponta dos dedos, ela tem um detalhezinho, que puxa mais para o roxo, ali na ponta dos dedos, que parece que é a geometric, o finalzinho da geometric, da skin geometric, entendeu? Ela tem meio que uma misturazinha, que faz com que fique legalzinho, em que quando você está segurando ali, você está olhando, você fala, olha lá no dedinho, aquele leve detalhezinho, está ligado? Aquele leve detalhezinho no cabo ali também, aqueles leves detalhezinhos, que a gente tem essa aqui, olha só como ela fica meio, entendeu? Apagada, podemos assim se dizer, no meio de tantas coloridades, porque ela é muito pequenininha, e parece até, sei lá, olha o tamanhinho que acontece aqui, velho, ela termina se tornando menor do que ela, ela termina perdendo, a sua, empoderamento, empoderamento é a palavra, eu ia falar em empoderosidades, mas eu não sei falar essa palavra, o seu empoderamento, olha, ela é bonita, quando joga para cima, olha, joga para cima, ela é perfeita, o cabo dela se destaca bastante, dela, o desenho do Skret, se destaca bastante, para ela ser gordinha, cabe bem o risquinho do Skret nela, por ela ter essa, essa formato arredondado, grandão aqui, cabe bem o Skret, porém, você vai ter que ficar só segurando ela, a não ser que você fique só na trocação, aqui, e quando tu segura ela parada, olha como ela perde a graça, nossa, ela acaba se tornando melhor com o dedão do cara, parece que o dedão, se tu der com o dedo na cara do bicho aqui, do cara fica melhor, se tu der com o dedo na cara do bicho, parece que o bicho fica melhor, vai entender um negócio desse, vai entender um negócio desse, e essa aqui, essa aqui sim, você consegue comprar como o que? De graça, de graça, simplesmente me apoiando no TikTok e no Kawaii, ela custa aí de 900 e pouca, 1.100 por aí, oscilando nesse preço, mas normalmente está sempre abaixo de 900 e pouco, no pedido, e se você consegue comprar direto ela por mil, usando no TikTok e no Kawaii, você consegue os mil, e usando mais no TikTok Lite, você consegue os 1.100 necessários para comprar essa aqui, ó, humilde, comprar essa aqui bonitona, obviamente sem luva, ela já vai ficar top sem luva, principalmente de TR aqui, onde a mão do personagem com aqueles dedos cortados, a luvinha, dedo preto e a manga vermelha, ou melhor, luva preta e a manga vermelha, com os dedos cortados, que é aquela famosa luvinha de ciclista, não de... Eu acho que era aquela que andou de bike, né, que antigamente tinha essas luvinhas com os dedos cortados, mas antigamente era bem famoso, isso aí tem no CS também, que é com os dedos cortados, mas a padrão desse personagem aqui, é aquela com os dedos cortados, que mesmo você sem faca, vai ficar muito bonito, vai combinar bastante, diga aí, vocês gostaram? Eu honestamente ia ser legalzinho, porém, todavia, entre tanto, entre tudo, dentre outras coisas, particularmente, assim, eu prefiro ela com outras luvas, do que com essa luva aqui, com essa luva aqui, olha, forçando a amizade, eu achei aceitável, mas assim, forçando muito, sabe aquele amigo de 50 anos, que você tem? Não, vocês não sabem, porque você não é que nem eu, que tem 50 anos, né, se vocês tivessem, quer dizer, 13 anos, desculpa, errei, também não sei, não sei, não tenho, sou novinho, como é que eu vou saber, eu acabei de completar 14 anos, como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber? Porra, vocês estão me tirando pra nada também, bora ir vendo ela com as outras faquinhas, só pra ver, as outras combinações, como por exemplo, uma que vocês vão gostar bastante, Butterfly, nossa, Butterfly e carambite, vocês vão ver que elas são as Scratch, tudo Scratch, menos Butterfly, que Butterfly é Black Widow, não é Scratch, por algum motivo, mas vai saber, vai saber as intenções, talvez Scratch não ficou tão legal na Butterfly, ou o cara, na hora que viu o designer, falou, pô, gostei mais do Black Widow, porque já tem muito Scratch, porém, todavia, entretanto, entre tudo, temos elas, e bora mostrar pra vocês, como ficou, e como que vai combinar, com todas as faquinhas, que a gente tem no nosso inventário, ó, veio essa aqui, nem é que combina, e esse aqui, nossa, já matei 58 de confete, nunca nem critiquei a confete, né, obviamente, isso aqui não é a melhor combinação, é só uma aleatória, que eu devo ter botado aí, só pra ver algum kit, que a rapaziada falou, que durante a live, mas normalmente, eu uso a da Z9, né, que a da Z9 é vermelha e branca, e o vermelho se destaca bastante, esse aqui, até acho que a rapaziada falou, que ficaria legal, porque esses tons pastéis, tons quentes, que a luva também tem, esses tons, olha lá, tem um pouco de roxo, você vai lá no dedão ali, no dedo do lado do dedinho, a ponta do dedo dele é roxa, como se fosse uma continuação da Neuro, com a Geometric, combina bastante, tem uma aqui, a USP, nossa, essa USP aqui, essa USP aqui, só pra quem gosta, só pra quem gosta de USP, só pra quem gosta das USP, muito bonito, pelo menos, eu gosto muito dessa USP, e acho que combina bastante, aqui com essa luva, porque essa luva aqui, tem a mistura da Retrowaves, no dedo aqui, o dedo parece Retrowaves, e em cima da mão, se você olhar rápido aqui, ela parece o que? Geometric, se você, quer olhar por cima, a Luva Neuro, é uma mistura da Retrowaves, com a Geometric, parece que são, os caras pegaram vários quadrados, assim, de skin, e cortaram, assim, só foram mudando as cores, é o mesmo desenho, que parece que um desenho, continua do outro, e bem no fim, tudo, formam várias skins, diferenciadas, não esqueço de ir deixando aí embaixo, para vocês, as notas, que vocês estão dando, para cada kit, as notas que vocês estão dando, para cada kit, no caso de faca, isque, faca e, e luva, não é skin, por exemplo, você não vai dar uma nota, para essa confete horrorosa, para quem se pergunta, porque que não mata de longe, as vezes, olha a diferença, tipo assim, pegaria, vamos supor, que seria o tamanho de um cara, aqui, esse buraco, seria mais ou menos, o tamanho do personagem, você dá um tiro, quantos tiros, pegou no personagem apenas, uns 3, está ligado, que esse aqui, é o mais alto personagem, nem pegaria, pegaria só esses 3 aqui, enquanto se você, dá queimar roupa, olha só quantos tiros, pegaria 3, 6, 7, 8, mas obviamente, isso aqui, a gente não está aqui, vou explicar no vídeo, como é que funciona, o sistema de tiro, do standoff 7, sistema de tiro, do standoff 7, por exemplo, que é de lado, assim na quininha, você pega assim, o cara de quino, aqui ó, lá pegou só, 3 tiros, pegou no pé, não contaria menos dano, porém, todavia, entretanto, entre tudo, dentre muitas coisas, o que que a gente está aqui, para ver o que, 2 HD, erroid, pro play, de fazer live, só mostrando faca, porque, ô desgrava, que eu nunca achei, que ia demorar tanto assim, velho, meu, a gente já vai para 6 horas de live, quantas horas de vídeo, será que isso aqui vai dar? Eu aposto que mais de 3 horas, vocês apostam que dá quantas horas? Hã? 5 dias? Não, não vou postar inteiro não, o cara vai dar 20 horas de live, vai dar 20 horas de vídeo, eu vou postar, cortado para eles, para eles, vai ser editado, nossa senhora, vai ficar 3 dias renderizando isso aqui, velho, meu, até sair isso aqui para o YouTube, isso aqui vai ser, eu aposto no mínimo, assim, por baixo, com 100 giga de gravação, e mais o que, umas 8 horas de gravação, hein, com 100 giga, e umas 4 horas gravada, postar, então vamos acelerar o processo, vamos botar aqui, Hã? Cunaizinha, Boni, Cunaizinha Boni, muito bonito, com os gráficos tudo no máximo, eles tem muito brilho, muito legal, porém, com os gráficos no mínimo, já seria um pouco diferente, ela ficaria mais embaçada, ficaria com menos qualidade, porém, a gente está aqui para mostrar para vocês, tudo, do máximo, e do melhor, da qualidade mais top, o possível para você, agradeço realmente de coração, todo mundo que está aqui nos apoiando, nesse momento, agradeço todo mundo que está nos seguindo no Instagram, muito obrigado, mais de mil seguidores no Instagram, bora bater lá um milhão, essa semana, seguidão no Instagram, humilde, humilde, compartilha para um milhão de amigos, que nós já bate logo um milhão de seguidão no Instagram, me segue no Instagram, posto nos stories do meu dia, posto algumas coisas que eu estou fazendo, algumas novidades, normalmente quem ganha os sorteios, eu posto no Instagram, o campeão dos sorteios e tudo mais, agradeço de coração, realmente, todos vocês aqui da live, e já bora aqui, sem muito mais enrolação, tem muito mais enrolação, para o TR, o TR, aqui, aqui sim, olha, aqui, combinou o kitzinho que a gente estava fazendo, fala, fala, eu acho, sabe o que a Neuro faz? Falta? Igual a Geometric, quando você inspecionasse, além dessa palma da mão, esse badge, eles botaram, não sei se vocês notaram, tem meio que um badge ali embaixo, está vendo aqui, você olha de baixo, devia ser vermelho, irmão, se fosse vermelho, isso ali, vocês não estão ligados, se fosse vermelho, ia estar muito, 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 muito top, velho, mas ia estar top, se a nível fenomenal, sem inspecionar, você olha, pá, vermelhão, assim, isso aqui é uma luva Geometric, que tem de diferente, cara, que os caras gostam muito de Geometric, por causa que a palma da mão, quando você inspeciona, combina muito mais com a Retrowaves, e a Retrowaves não tem a palma da mão rosa, se eu não me engano, não é tão legal, também as cores da Retrowaves são muito feias, já as cores da Neuro aqui, são legalzinhas, são meio bonitinhas, são meio, como é que se diz, caprichada, são meio caprichada, se a palma da mão fosse vermelha, fosse melhor, fazer um bunny rope de costas, aqui ó, pro play de bunny ropes, pro play de bunny ropes, pro play de bunny ropes, e temos aqui o que? Hã? Flipzinha Dragon Glass, Flipzinha Dragon Glass, muito bonito, eu particularmente gosto bastante, da Flipzinha Dragon Glass, com essa luva aqui também, fica um kit muito legal, fica aqui um kitzinho Fire and Ice, né, ela de Ice, literalmente, de gelo, né, Dragon Glass, e fica a luvinha vermelha, com a manga vermelhinha, aqui ó, do, do, do dragão, do dragão, do, do Fire, do fogo, do fogo e o Ice, fica a faca, esse aqui é literalmente o Fire and Ice, em um só, alguma vez que ela faz Fire em CT, Ice TR, ou Fire TR, Ice CT, e assim por diante, vice-versa, versus, esse aqui dá literalmente na sua mão, um kit completo na sua mão, já pensou? pensou? Pensou se todas as skins fossem assim, por exemplo, assim, uma AK Fire and Ice, uma M4 Fire and Ice, e fazer um kit Fire and Ice, tanto CT, quanto TR, mas aí a AK ser vermelha e azul, vermelha e branca, vermelha e, e fogo e azul e branco e gelo e tudo mais, mas chega de enrolação, chega de enrolação, você faz o que, entre no nosso Discord, que está aí na descrição da nossa live, vai jogar com nós, tem que estar na descrição, no Discord, que está na descrição, fazer o seu login lá bonitinho, compartilhar os vídeos do canal, ser inscrito do canal, lembrando que mesmo tem salas exclusivas, lá no nosso Discord, e que ainda a Bust no nosso servidor, também tem salas exclusivas, lá no nosso Discord, tanto para jogar com nós, para gravar com nós, para fazer tudo o que a gente faz aqui, você tem a vantagem, se você não é membro, não é nada, não tem server, não tem Bust, entra lá também, tem o chat geral para todo mundo, é que a gente sempre troca uma ideia com a rapaziada, por exemplo, tem essas skins aqui, eu já postei print tudo para eles, que a gente tem o print, você quer mostrar seu inventário, quer comprar skin, quer vender skin, quer recrutar para clã, quer entrar para um clã, tem tudo lá bonitinho, tudo certinho, da maneira que você realmente precisa, tudo que você realmente necessita, e ainda assim você pode dar ideias, de coisas extras, que podemos adicionar no servidor, para que o nosso servidor fique cada vez mais completo, cheio de bot, tudo bonitinho, todo gay, nada malézinha, nada grande não, é o juri, ou não é o juri, bora para outra faquinha aqui, porque tem muita faca ainda, viu, meu Deus, ah, aqui vem com aquele kitzinho que eu falei para vocês, ah, ah, que eu estava usando, como é que não combina, como é que não combina, fala comigo, fala contigo, fala com o monstro, olha só, essa aqui sim, combina bem os detalhes da luva, os detalhes da arma, até os detalhes do pingente, combina, combina assim, mais do que de muito, do demais, tá ligado, combina mais do que muito, do que demais, olha só o que a gente já tem aqui, já vou mostrar logo, sem mais nem menos, porque essa aqui é outra aqui, que a cor dela é muito top, deixando com a luva, mais top ainda, irmão, essa aqui é aquela famosa assim, já é bom, pode ficar ainda melhor, esse aqui é literalmente, o que já é bom, pode ficar ainda melhor, ela é bem detalhada, no risquinho, igual a luva também, que é toda detalhada dos risquinhos, é tudo cheio dos riscos, dos rabisco, e da rabisqueira, fica muito legal, aqui vocês vão ver animações completas, vão mostrar para quem, é curioso sobre as animações, simplesmente para ver as animações completas, só para vocês verem como é que é, muita gente quer o que vocês realmente, quer ver em vídeo, talvez eu esqueça, até que eu vim para mostrar para vocês, o que vocês realmente, quer ver em vídeo, troca para lá, troca para cá, ó, e ela com os gráficos, pena que com os gráficos mais baixos, ela fica, não fica o azul tão forte, tão bonito, tá, com os gráficos mais baixos, ela fica com o azul meio, clarinha assim, não fica aquele azul tão forte, assim, com o sombreado tão forte, fica o azul bem mais claro, e o desenho não fica tão destacado, assim quanto nela, que vocês estão vendo, segurando normal, passando pela sombra, passando pela luz, deixando bem completo para vocês, e aqui é a Double Flip, Flip muito top, muito bonita, eu particularmente, gostei bastante, não sei vocês, não sei tu, não sei ele, não sei vós, porém, eu gostei demais, e partindo desse princípio, da princípio de cibilidade, da princípio de cibilanças, vamos para o que? E olha só, da época da Z9, combinando e ficando legalzinha, velho, ficando legalzinha, obviamente, essa aqui não é a melhor luva para combinar com isso aqui, seria a luva Atom, seria a luva Living Flame, seria, porém, combina, porém, por incrível que pareça, eles devem fazer isso propositalmente, porque eles não vão fazer uma coisa feia, à toa, tá ligado, eles vão fazer duas coisas feias, que combinem, olha só, dando aquela recarregadinha, combina muito legal, obviamente, por ser laranja e vermelho, são cores, como se diz, parceiras, parceiras, são cores família, são cores que combinam, são cores quentes, são cores quentes, então, elas realmente vão ficar legal, elas realmente vão combinar junto, de pistolinha aqui, não vai combinar tanto, porém, ela combina, porque a ponta do dedão, é mais da cor da Starfall, agora que eu acabei de notar isso aqui, acabei de notar isso aqui, a cor do dedão dela, é mais parecida com a Starfall, verdade, né, porra, nunca reparei nisso aqui, reparei nisso aqui agora, olha só, a cor do dedão dela, igualzinho da Starfall, talvez eles já façam isso, como disse para vocês, talvez eles já façam isso, propositadamente, propositadamente, propositados, do propósiteiro da propositância, ah, 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 ia ter probleminha, bora pro que a gente quer que essa aqui, meu garotinho, ah, fala comigo, se não é isso aqui que você queria, fala comigo, fala contigo, fala com o monstro, ah, olha só, fala comigo, Nossa senhora Isso aqui sim, hein Isso aqui sim, olha só, vamos botar aqui Só pra bater nela, de cima pra baixo Olha os reflexos nela aqui, ó Doido, né? Virou pra lá Virou pra cá, os reflexos mais de lado Pra você ver como é que anda com ela na mão Como é que corre aqui mais pra sombra, pro escuro E não tem como você falar que isso aqui é feio, velho Nossa, pra você falar que isso aqui é feio Você tem que nem um cego, até um cego vai lá e fala Porra Top, hein? Não sei vocês, mas eu achei Top, o cego ia falar, porra O cego ia dizer assim, doido, velho, doido Até que essa aqui, ó, combinou, velho Nossa, combinou demais aqui, vamos fazer aquela animaçãozinha rápida Essa aqui não vai se destacar Destacar tanto na animação rápida Por causa que ela vai Ser da cor da luva, da cor da manga Então não vai ter aquele destaque contra uma Dragon Glass Quanto as próximas que a gente vai mostrar aqui Quanto as vezes uma Bonnie, uma mais branca Uma mais azul Porque ela literalmente da cor da luva e como se faz Um movimento muito rápido, acaba se tornando Só uns borrão vermelho na tua mão Porém, tu fez aqui, ó, segurou Nossa, essa aqui é a única que vale a pena Tu correr segurando ela assim, ó Porque vai ficar muito doido Nem compensa tu correr, tipo, dando facada Fazendo assim, fazendo assim Tipo, girando Essa aqui compensa tu fazer isso aqui E correr com ela assim, ó Não é que nem a carambite Que é bom você ficar inspecionando Que fica melhor Essa aqui não Essa aqui é melhor tu correr assim Só segurando ela na mão Dispecionando, nem tanto Porque depois vai bugar Eu prefiro correr só segurando ela normal Sem nada, só assim, ó Daí quando você vai passando Conforme tu mexe a tela assim Vai mudando o brilho da luz nela Você vai olhando Se esses detalhes vermelhos Como estão pra você O detalhe vermelho Chama muito mais atenção Parece até que o fio dela é diferente Pelo formato dos desenhos Eu, particularmente Gostei muito dessa aqui Pra você só poder correr segurando Assim, sem inspecionar muito Inspecionando muito Tu vai girar tanto Tu vai perder até a graça Deixa aí nos comentários E vocês aqui da live Fala pra vocês o que vocês queriam O que vocês queriam Fala comigo Fala contigo Fala com o monstro Bora pras próximas Que tem muito mais faca Pra mostrar pra vocês ainda Meu Deu Ó, aqui vem até Como aqui combinou, hein Aqui vai vir como aqui combinou Não com a luva Não, com a luva não Mas sim com a nossa facosa Com a nossa querida Boa Velha e amada facosa Essa aqui da coleção Do jogadorzinho de Frings Franks Outro que combina muito Com a luva atum, velho Com a luva atum Fica top essa aqui Porque é tudo dourado Vai combinar até com a butterfly Que não está equipada aqui de CT Porém está equipada de TR Eu não posso levar isso aqui Devia ter entrado no desarme Que eu podia dropar aqui, ó A faquinha e comprá-la Da P90 E pegá-la do outro lado Depois pra mostrar com a faquinha Pra vocês Mas obviamente a gente vai mostrar Melhores kits Separadamente em outros vídeos Caso vocês queiram Então vai deixando muito comentário Que vocês querem Vai deixando muito like Que vocês querem E façam as suas Como é que se diz As suas contribuições Com o membro Para participar do sorteio Exclusivo entre membros Participar das salas exclusivas Entre membros E let's Bora meu parceiro Estamos aqui com as pizinhas padrão Isso aqui não conta nada Já estamos com o que? Kitzinho Dragon Glass Irmão Irmão Só tinha uma coisa pra você Irmão Olha só Você tá aqui ó A luvazinha aqui Você quase não nota Você quase não mostra Belezinha Humilde com a luvinha Olha só E você puxa a Dragon Glass Nossa Olha Olha só Na moral No detalhe A P90 toda azul E a Dragon Glass O que vocês detalham é azul Dragon Glass é muito bonita Ela se destaca bastante Quando você vai fazer Essa animação de sacar rápido Você nota que tem Um bagulho azul Tá ligado? Você nota que tem Uma coisa diferente Girando a tua mão Você sabe que é uma Dragon Glass O parceiro teu Que tá vindo Vendo a tua mão lá de longe Você retornando de frente Pra ele fugindo Cagando Porque começou A trocação do tiroteio Aqui muito grande Teu parceiro Veio pra aqui Já tomava na boca Lá do fundo Você já foi fazer correndo Quando você puxou a faca Pra correr aqui Teu parceiro Já veio de longe Brilhando Aquela famosa Dragon Glass Monstruosa Só não é mais monstruosa Do que o que? Do que o que? Do que o seu like Meu garotinho É bom insistir Porque tem muita gente Que tá assistindo Que não deixou o like Por que? Eu só queria saber por que Por que? Humilde Humilde Fala assim Não humilde Por que? Mas bora ver aqui As animações completas Por exemplo assim Animação padrão De inspeção Completinha Do começo ao fim Bora lá Bora lá de novo A animação padrão Completinha Do começo ao fim Mostrando com um pouco Mais de iluminação Pra vocês Animação de facada Bonitinha Tem as duas animações Ele só tá fazendo A primeira que gira Não tá fazendo Que vai atrás da mão Beleza Fez o que vai atrás da mão Só pra vocês verem Como é que funciona Os dois sistemas De animação dela Pra quem já esqueceu Belezura Tudo certinho Troca de mão Aqui ó Trocou Puxou Trocou Puxou Belezura Belezura Fechou Essa aqui foi a facada Aquela troca rápida Como eu disse pra vocês Que vocês estavam vendo Aqui agora Dá pra você ver bem A butterfly Dá pra você ver bem As cores delas Que são cores bem destacadas E aqui é um outro Fire in ice Porém mais doido É um fire in ice De butterfly Fire in ice de butterfly Fire in ice de carambite São os mais doidos Porque a luva vermelha Com azul De carambite A luva vermelha Com azul De butterfly São as skins Que a rapaziada mais gosta Eu particularmente Prefiro só o fire in ice De flip E de butterfly E nem tanto da carambite Da carambite A carambite A animação De segurar ela A padrão De segurar dela Na minha opinião Não é a melhor coisa Que você vai encontrar no mundo Não é a melhor que tem Porém Todavia Entre tanto Entre tudo Dentre muitas coisas É que é o gosto Que eu disse pra vocês Cada louco Com as suas loucuras E cada loucura Com o seu louco Cada louco Com as suas loucuras E cada loucura Com o seu louco E eu vou mostrar pra vocês Agora O que tá De tiar A gente começa de CT E tá postando TR Aleatório Tá entrando de CT Olha só Começamos com aquela Combinaçãozinha De fal Que ficou muito legal Também com essa luvaneira Apesar da falta Ter muitos detalhes dourado Como a predominância Dela é preto Você quase nem nota Isso aí Você corre pra você Fica bem Comunzinho Podemos assim Se dizer Fica bem comunzinho Não fica aquele negócio Que você fala assim Nossa vou sentir falta De Da luva douradinha Dos detalhes Até quando você recarrega Faz parte até do personagem Parece essa luva Não parece ser uma luva Separada Com o braço vermelho Personagem vermelho De arma de outra cor Parece até que você tá com Uma skin de personagem Do que com uma skin Somente de luva E de coisa E de arma Temos aqui A glockzinha Como vocês já viram Que combina Muito bem Na moral Essa glockzinha Vou botar uns adesivos Que adesivo vocês Colocaria nessa glock E fala tu Fala tu Fala tu guri Fala tu guri Fala tu guri Que adesivo que vocês Colocaria nessa glock Olha Iria eu Você não sabe nem deu Iria eu Você não sabe nem deu Eu colocaria Sabe o que Eu colocaria Goldskull Se não for pra colar 5 goldskull Aqui eu não quero Ah não Dá pra colar Então eu não quero Não Se não for pra colar 5 goldskull Aqui eu nem começo Essa brincadeira Acertei o tiro Ali em cima Nossa o objetivo Era acertar o tiro Aqui em cima Ah não vai mostrar Né lá a terceira burrata Antes de eu sentar Acertar o tiro Ó Ó Ó Nossa Ó Ah não É ali Sabia Fala Acertei o tiro No lugar Que não mostrou Mostra Agora eu quero Acertar o tiro Aqui em cima Nossa Eu devo ter acertado Eu não devo Estar gostando Que foda Que foda Vamos pro mais importante Que é o que Ó Nossa senhora Batters Fluid Legacy Meu garotinho Olha só Olha só Vocês já estão vendo A animação de saque dela Que delícia Meu parceiro Bora lá Vamos ver aqui A animação padrão De inspeção dela Demorou Fechou A animaçãozinha Segurou A animaçãozinha Desde o que segura Padrão Belezura Aqui ó Com mais um pouco De luz Olha As luzes batendo Os reflexos Segurou Mostrar um pouco Aqui das luzes Batendo nela Do sombreado Passando nela Aqui ó Tudo muito bonitinho Tudo muito Um gostosinho Pena que o preço É meio salgado É quase 3k de gold Essa aqui Aqui a animação De novo padrão Pra vocês A animação da facada É butterfly Animação padrão Tem aquelas que joga Atrás da mão Tem aquelas que só pega E dá uma giradinha Não joga nem pra trás Pra frente Nem pra frente Nem pra trás Demorou aqui você andando Um pouquinho no jogo Com ela Bonitinho Vou fazer aquela troca padrão O cara chegou aqui Fazer aquele aqui Aquele prefire Já puxou aqui de novo Já veio aquele prefire Pra ruxar aqui Já pegou aqui ó Já deu aquele prefire Já correu aqui Falou Opa não tem ninguém aqui não Já puxou aqui Pra ver se tinha alguém mesmo Voltou aqui Ou eu Ver se tinha alguém pilastra Voltou aqui ó Voltou aqui Opa não tinha ninguém não Corre Corre Berg Corre Berg Corre Berg Na moralzinha Na moralzinha E com essa moralzinha A gente vai pro que? A gente vai começar agora Se eu não estou enganado Na Jota Comando Na Jota Comando E a Jota Comando Vai combinar realmente Que vai ser A Reaper eu acho né Vai ser só a Reaper E mais nada Então bora lá Pra as próximas Let's bora Aqui ó Dessa vez eu botei uma Que combina também Porém com as cores Completamente diferentes né Aqui os detalhes Apesar que o detalhe Só pra apoiar a luvaneira Me tem que falar vermelho Mas ó Sua ponta dos dedos é roxa Que vai voltando assim Que parece um tom de meio alaranjado To olhar a parte de cima Assim das costas da mão Parece que tem um pouco De tom de rosa De vermelho 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 Mesmo tem é nada né Caralho Isso aqui é vermelho Pra mim que isso aqui Se botar os gráficos Que nem eu vejo tudo No máximo Com o monitor muito bom aqui Isso aqui é mais um laranja Do que um vermelho As pessoas dizem vermelho Mas eu acho que sim Vermelho é a cor que Lembra Vermelho Porém de vermelho Isso aqui não tem nada Meu parceiro Quando bota mesmo Com aquela WP Sport Que é laranja lá Da Assistente Origin Da Assistente Collection Da Assistente Origin Da Assistente Collection Você vê mais ainda Como parece ser laranja Essa luva Ela combina muito Com aquela WP Fica muito legal A pena que eu não estou Com ela equipada aqui Senão eu já poderia mostrar Pra você ou de CT Ou de T Só pra ver como é que ficava Eu realmente gostei bastante Ter esse pingente Um pingentinho simples Com uma MP5 simples Com uma luvinha simples Com uma simplicidade simples Muito legal Muito bonito Muito divertido Mas eu quero saber de vocês Cadê sua nota Que nota que você dá Pra esse kit aqui Eu dou pra esse nota Pra esse kit aqui Olha 0,2 né Nossa senhora Não combina Só estou mostrando estereótipo São pessoas que gostam De coisa diferente Por exemplo Você gosta com Bagulho cheio de cor Coloridão Gosta aquele bagulho Assim que quando bate o som Você até fica meio Segura Fica até como Fica até como Olha só Olha só Fica assim né Isso faz dois anos Que eu não vou pra academia Vocês tem que entender Que aqui ó Quando o cara tem 110 quilos Com 1,90 Mesmo você estando gordo Você parece forte Isso aqui é gordo Não é forte não tá Isso aqui é só gordura Vara aqui Eu nem lembro se vara aqui Isso aqui é só gordura Não tem nada de força aqui Pura banha É cara Já ouviu falar no cabanhas Então Isso aqui ó É o pura banhas O que eu estou aqui É o pura banhas Aqui é um espizinho Obviamente a gente já sabe Que não combina Porque a gente viu O que que combina Ticho HD Hã? Hã? Combina até caneuro Quantos pra vocês Olha ali Parece que a ponta dela Dos dedos é da waves Misturado com a geométrica E se a palma da mão dela É marrom Se a palma da mão dela Fosse vermelha Enquanto está segurando O padrãozinho Assim ó Como lembra Muito mais um roxo Muito mais um rosa Do que um vermelho Hã? Estou abrindo olhos de vocês Para uma coisa Que vocês não notavam Uma coisa que vocês não sabiam Olha só Vocês já perceberam isso aí? Que ela não tem nada de vermelho Ela tem mais roxo Ou rosa Tons alaranjados Do que vermelho Nessa luva de neuro aqui Não tem nada de vermelho Os caras falam assim É kit vermelho de luva neuro Nananin Nananin Nananão Meu parceiro Não tem nada disso aí não Aqui vocês estão vendo A animaçãozinha Padrão dela Aqui vocês estão vendo A facadinha Bonitinha Gostosinha no azeite Ela é a mesma coisa que o M9 Tem mais de uma facada Não é só uma facada padrão É mais de uma Só que agora Só está dando isso aqui Oxi Melhorzinho Melhorzinho né Melhorzinho Ou essa aqui é só essa facada mesmo Não Ela é só essa facada de lado Mas porém que não tinha a facada Que ela dá de cima pra baixo Rapidão Vamos ver Não Ela é só essa aqui É verdade Ela é só essa aqui Essa aqui é a que eu gosto Tem M9 Que tem que dar aquela Aquela Katana Aquela katana Aquela ninjitsu Dá aquela inspeçãozinha rápida De novo Gente que eu tenho que fazer Aquela animaçãozinha secreta Opa ia fazer Ia fazer hein Nossa ia fazer Eu cliquei muito rápido É que normalmente eu bugo Várias vezes assim ó Dando várias facadas Pra eu ir fazer Ó ia fazer Agora ia fazer de novo Tentar bugar Tentar dar tiro e facada Ao mesmo tempo Dar facada e inspecionar Ao mesmo tempo Às vezes faz Aí Fez Funcionou Tem que dar make a facada E ficar clicando Pra inspecionar ao mesmo tempo Daí ela faz Só pra vocês verem Como é que fica bonitinho Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Ó que imagem meus parceiros Que imagem Meus garotinhos Bora aqui fazendo Aquela nossa boa E velha Troca para TR Cara tô começando toda hora a CT Tô percebendo isso aqui Pô Meio que sem querer Meio que sem querer Eu tô querendo O que eu não queria Entendeu Basicamente funciona assim a vida Funciona assim a vida O melhor lucro que a gente pode ter na vida É nada ter dado errado Entendeu Porque só perde quem começa E assim que funciona a vida Olha só Kitzinho combinando Vermelhão 34 Como é que 34 pessoas Conseguiram morrer De teco teco Pra mim Horrível Nossa senhora Dá um nojo de pistola A gente tá com isso aqui Infelizmente eu não tô com uma vermelhinha Eu tenho a vermelha Que combinaria mais Vermelho Barra laranja Que é a mesma coisa Que a Que a inferna A mesma coisa que essa luva aqui Parece vermelho Todo mundo diz que é vermelho Mas no fundo Não é vermelho Não tem nada de vermelho Que é o que? Que é o que? Nossa querida Velha amada Frozen Essa aqui não combina Pré-ola nenhuma Essa aqui não combina Literalmente nada Essa aqui só é bonitinha Eu gosto bastante da Frozen Que eu tenho ela aqui Um carinho No meu gosto No meu coração Porém Todavia Entre tanto Entre tudo Nada nina não Não combina nada não E aqui ó Essa aqui é a imagem perfeita Quem quer tirar uns prints Fazer uns wallpaper Ó Aqui é o lugar que vocês tem que vir Ó Aqui é o lugar que vocês tem que vir Até pra inspecionar ela Ó Até pra inspecionar ela É aqui ó E é aqui Esse aqui ó The best The best lugar In the world The best area The best area In the world Quando ele faz os dedinhos Sem simples Vou fazer até um papel de parede Pra mim Mostrar essa belezura Essa lindura Essa gostosura No azeite É basicamente isso aqui né rapaziada Isso aqui não tem muito o que falar não É bonita Só com uns skins mais branca Com skins mais Tons mais claros Tons mais dourados Tons mais Azulados Às vezes Mas normalmente É só a Tum Que é bonita com ela E a Living Flame Do resto aqui não fica tão bonito assim Esse aqui por exemplo Caneiro Acho que não ficou nem aceitável Não ficou nem aceitável Então já bora logo pra próxima Antes que me dê a Ser de vómito Aqui ó Equipei uma diferentinha Pra gente ver aqui ó Que tem uns tonzinhos mais vermelhos Umas coisinhas mais parecidas Obviamente é uma skin Que a rapaziada gosta também Que é a Samurai Uma skin que a maioria das pessoas Gostariam de ter Equipei também a W2A A Wscratch As outras W Que a gente vai vendo Com o futuro Futuresco Com as outras luvas aqui Já que essas luvas aqui Estão chegando Na metade Chegamos quase no finalzinho Vai faltar o que? Só a Jota Comando Depois as Karambit Depois as M9 Depois não sei o que É muita faca Meu parceiro Se for parar pra anotar Em vídeo Vai dar muitíssimas Olha o que você nem Você vai renderizar Tudo isso aqui de vídeo Se não renderizar tudo Num só Vai ser gravado Vai ter parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 10 Porque eu não vou ficar 10 quantas horas de live Nossa 8 horas de live já Eu não vou ficar 8 horas de live Gravando vídeo Já que vocês pediram Grava vídeo aqui em live Não sei o que Grava vídeo com mais Aqui vem Se pergunta alguma coisa Você vai responder no vídeo Entendeu? E os caras falaram assim Pô, então Como é que você faz? Como é que você faz? Segue nós aqui no YouTube 4 horas da tarde Livezinha Todo dia pra vocês O dia que não tiver Realmente tem que estar doente Tem que estar meio mal Ou aconteceu algo Muito importante Que eu não pude fazer live Que é a USPzinha, né? Eu tava com a USPzinha equipada antes E agora tá com a louvinha Que é a combinação dela Não tô Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona? Eu podia fazer aquela animaçãozinha Secreta gostosinha Que você fez antes, né? Quem viu, quem viu Se esse vídeo tiver dividido em partes Que eu não consegui renderizar num só Porque o meu editor Às vezes nem aguenta Uma vez eu fui renderizar Um vídeo de uma hora O editor nem aguentou Eu tive que postar De duas horas Foi o último vídeo Eu tive que postar o vídeo inteiro Sem editar Ainda bem que só ficou o comecinho Eu falando assim 3, 2, 1 E corta Aí ficou muito legal Muito bonito E o que que a gente tem aqui? Equipado do TCHD Pro play De dar gold No standoff 2 Como assim pro play De dar gold No standoff 2? Você que não sabe Se você usar o nosso código No Kawai Por esses determinados dias Você usou o nosso código E assistiu o vídeo lá Todo dia no aplicativo Você entra em contato Comigo pelo meu Instagram Que está aqui embaixo Na descrição dessa live Pra quem tá vendo aqui ao vivo E tá na descrição dos vídeos Também Eu te dou essas quantidades Em gold pra você Como é que você dá o gold? Eu compro uma skin tua Simplesmente pelo preço Que você escolheu Se é de 500 Eu compro por 500 Se é de 100 Eu compro por 100 Se é 200 Eu compro por 200 Obviamente você vai ter Que ter algumas skins Ou Ou assistir por 10 dias Obrigatoriamente Pra que eu possa te passar The gift cards The gift cards Se você não assistir por 10 dias Daí não vai ter como te comprar Você vai perder Você vai ser obrigado Ou a ter a skin Pra mim comprar Ou Ou Assistir por 10 dias Que eu dou em gift cards Não, mas eu não tenho Nem skin Nem um gift card Daí a gente conversa Eu te dou uma conta Se tua conta não tem nada Se tua conta é do zero Eu boto numa outra conta Eu crio uma conta nova E te dou uma conta nova A gente vê O que a gente faz A gente conversa E eu crio uma conta do zero Te passo uma conta do zero Crio um e-mail do zero Aqui uma conta do zero Te dou uma conta do zero Sei lá Vai que tua conta não tem Nenhuma skin E você não tem Como pegar a skin Pra mim te passar E não consegue gift card Porque tá com aqueles problemas Que muita gente tem na Google Play Com conta fake Não sei o que Daí a gente vai ter que conversar E se a gente ver Pro futuro futuro Porque agora O que a gente quer ver É o que? Tem Quietinho J comando Luxury Luxury Cara que fica até aceitável Vou falar pra você Que esse tom de beijinho Na mão dela Faz com que fique aceitável Quando você tá aqui na inspeção Enquanto você faz Essa animação secreta Cagada Nossa Olha essa animação Isso que eu chamo De cagada Nossa senhora Sem querer Fica muito lindo Com esse sol aqui Ó Ó Bonitona Normalmente eu fico aqui Eu dou a facada E já inspeciono É algo que faz Da animação secreta Mais fácil Nossa E ia fazer Ó Ó Quer ver? Olha aí Bugou Tem que bugar Tem que fazer O cérebro dele O cérebro do servidor Parar de funcionar direito Porque ele buga Muito bonitinha Vamos ver aqui A animação padrão Deixa aqui Trocou Você vem com ela assim Assim é você segurando Ela normalmente Sem nada Isso aqui É a animação padrãozinha Você já vira A animação secreta Que eu acabei de fazer Com a animação De ficar Vira o leib Do leib 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 Pra cima Pra baixo Girando pra lá Girando pra cá Tipo Batman Essa aqui É a animaçãozinha De facada padrão Sai essa facada Pra frente Essa aqui É a animaçãozinha De troca dela Que ele pega Meio que dando Esse giro Na palma da mão Muito legalzinho Muito bonitinho Toda gang Dando a belezinha Faz Fala aí Você que é a propaganda Na rádio Que tem que ir na minha cidade Que não sai da minha cabeça Ô desgraça Da Atlântida Morra Atlântida Daí Tem que parar De ser rádio boa Porra Isso que é problema Se eu ouvir rádio boa Atlântida Paga nós Atlântida Fazer uma propaganda Gratuita pra vocês Amo Atlântida Só escuta Atlântida Tá todo mundo ouvindo Atlântida Os caras acham Que eu tô fazendo Uma propaganda Não é propaganda não É uma porra De uma rádio Que tem aqui E eu escuto Nossa senhora Não sai da minha cabeça Desgraça Da rádio falando Temos aqui a Fênix Que a gente já viu Essa falzinha Que combina muito com ela Apesar de não ser Muito parecida Do outro lado aqui Eu equipei pra ficar Mais parecida Aqui ó Glockzinho inferno Meu parceiro Glockzinho inferno Que é um dos kits Que eu uso De vez em quando Infelizmente não é StatTrack Se não é essa Glockzinho inferno Que já tinha umas 700, 800 kills Porque quando eu craftei Essa Glockzinho inferno Faz uns 3 meses Sei lá quantos meses faz Eu só usei ela Por muito tempo Eu aposentei Da minha StatTrack milionária Eu só tava usando Essa aqui Porque realmente Tava usando uns kits laranja Eu tava fazendo uns kits Bem legal com ela Faz uns 4, 5 meses Que eu usei só Essa Glock Dá pra me ter mais Uns 3, 4 mil kills Só com essa Glock aqui E o que que a gente tem Equipado desse lado aqui Que é a que eu acho Que vai combinar A J Comando com ela É a única Que vai combinar Tipo assim 100% perfeitamente perfect Isso que é uma coisa ruim Do standoff Tá vendo isso aqui Se tivesse alguém ali O tiro não ia passar Tá vendo Olha só Se tivesse alguém aqui Ó Se tivesse alguém assim Ó Ali passou no mínimo No mínimo Ó Se tivesse aqui Já não passava Que ninhas assim Deveria varar né Muitas vezes Você perde uma kill Você morre Você fica sem saber Por causa disso Que é o que ó J Comando Ripper 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 Mas parece que ela fica Mais cinza ainda Do que ela já é Com a luva preta Porém É uma combinação aceitável É uma combinação legal Não sei vocês Não sei nós Não sei tu Não sei vós Eu pelo menos achei No mínimo No mínimo Aceitável Não achei muito top Nem muito legal Porém Achei aceitável Achei muito legal Gostei bastante Deixem nos comentários Pra mim O que que você achou E vai deixando vocês aí Da live Da sua nota Vamos tentar fazer A animação secreta Dela aqui também Se faz Faz aí Faz aí Não humilda Não humilda Não humilda Não humilda Já vira assim padrão Já vira a troca de mão Só precisa Só precisa vir a secreta Vai Se você queria fazer a secreta Morra Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Deixa eu trocar Voltar aqui com a arma De novo Faz aí A gente tem que dar Nossa trocada de arma E voltar assim ó Ela faz Faz aí Faz aí Ai Ai Não humilda Faz de novo Humilde Humilde Se você é humilde Faz de novo Vai Humilde faz de novo Assim Sem dar facada Sem dar facada Humilde 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 Ah agora sim Nossa faminhas aqui Olha só Olha só Agora sim Nossa faminhas fez o O seu papel Que fez a sua função Ela tava aqui aparecendo Com as outras skins Sem combinar quase nada Sem combinar muito Ela que é a minha faminhas De kit Com a luva neuro Sim Statistat Peguei né Obviamente Porque as que eu tava Que não era Statistra Que eu tava usando Muita Luxury Que combinava mais Com a luva atum Que combinava mais Com a luva living flame Por ser dourada Ser esse tom mais Combinando mais Com as minhas facas douradas E tudo mais A gente usava mais Realmente as facas douradas Não usava tanta faca assim A gente ia dar Uma pausa Nos investimentos ZI Galhadários O que que vem depois Nonadários Totatários Totatários Todos os tários Que existem De investimento Que a gente tá batendo Fica muito bonita Não sei vocês Mas eu não gosto De adesivo em famas Então essa famas Aqui tá sem nenhum adesivo Que é adesivo Que se fica doido Nessa famas aqui Específico Mas tem sim Aquele adesivo Que fica top Porque eu não gosto Dos posicionamentos Dos adesivos Eu acho que Pra um adesivo Ficar da hora Na famas Tem que ser Os três aqui Um atrás do outro Não tipo Um adesivo aqui em cima Um adesivo lá na frente Outra aqui Tinha que ser Ou os quatro Tudo aqui embaixo Direto Ou os quatro Tudo ali em cima Não sei As famas não é Uma arma bonita Pra se colar adesivo Tá ligado Não vejo Graça nenhuma nela Tamo aqui obviamente Pra nossa suspirinha Vale a pena mostrar de novo Vale a pena ver direito Vale a pena ver direito Não fez animação secreta Faz animação secreta Tem na humilda Na humilda Vamos ver Tem que esperar Pra você ver O ruim que dela Que não dá pra bugar Tem que esperar Porque ela Pra fazer animação secreta Ela começa a animação normal E vira donada A animação secreta Que mais surpreende Porque que nem a sua J comando Você sabe Porque ele dá aquela jogadinha Pra trás Antes de fazer Esse aqui não Ele faz animação normal Não tem Você pode ficar tentando Fazer um milhão de vezes Não vai notar nenhuma diferença Só é a mesma animação Padrão o tempo todo Depois que ele segura normal Que ele vira lá ao contrário Ou seja Você é obrigado A fazer animação padrão Pra conseguir fazer A animação secreta Pra quem se pergunta Se existe alguma maneira Direta de fazer A animação secreta A resposta é não Aleatoriamente aleatória Se tivesse uma maneira De fazer padrão Não seria uma animação secreta Seria uma animação Podemos dizer Secundária Assim se dizer A animação secundária No mínimo É isso aqui O ruim que é isso aqui Tem que ficar assim clicando Tem que ficar assim clicando Tem que ficar tentando E o que a gente tem equipado aqui Temos The Karambit Começamos com a Karambit Frozen Que obviamente não vai combinar nada Com ela Porém vai ser aqueles negócios De que é É completamente diferente É uma dourada Com preto É cinza Com preto e vermelho E dourado e laranja E roxo E todas as skins Que vocês estão vendo Essas cores Que vocês estão vendo Milionárias Combinando muito bem E ao mesmo tempo Descombinando Como disse para vocês A questão de gosto Eu achei até que ficou aceitável Você vê aqui douradão De nada Que eu não vou na preta Com os detalhes vermelhos Os skin que a gente Tenta pensar que é vermelho Mas tem roxo, rosa Tudo misturado E bem no fim Parece laranja Combina muito legal Eu particularmente Aceitável E jogaria É uma coisa Que eu realmente teria Para mim É uma coisa Que eu realmente compraria Não sei se por ser Karambit Às vezes a gente A gente tem aquele negócio De nossa Uma Karambit Não sei o que Eu preciso ter uma Karambit Eu quero ter uma Karambit Eu devo Ter uma Karambit Karambit This is my life Um Karambit É a minha vida Sim Eu gosto de Karambit Porém ao mesmo tempo Eu não gosto da maneira Que ela é segurada Como disse para vocês Eu gosto de ter Ela só fica assim Só inspecionando Só inspecionando Agora vamos lá Para a terra O que eu tenho De terra Para vocês O que eu tenho De terra Está aqui Eu equipei Para mostrar para vocês Até esquecido Olha Comprei aqui Olha só Está aqui Olha Fala da fera Essa aqui É a fera Vou dar um Recarregamento dela Aqui Você não sabe Que a bala dela É meio verde A bala que encaixa Lá dentro É verde O cartucho que sai É verde Não é vermelho Será mais da hora Se fosse vermelho Temos aqui A eagle Essa eagle Aqui também Duzentas e poucas kills Faz tempo Que ela está aposentada Lá na loja Jogada fora Muito bonita Combina bem Com essa lova Aqui Combina bem Com o braço Desse personagem Eu acho que Outras cores Se esse vídeo É rico Que não precisa Trabalhar Vamos lá 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 Caramba O adesivo O adesivo Andando Vamos lá Tipo assim Minimalista Fica escondido Nossa querida Velha Não combina Fica Bater É só som bugado Será que está batendo Na parede É só som bugado Essa som bugado Essa aqui Obviamente Aquele negócio De novo Eu disse para vocês Completamente O contrário Mas simplesmente Para as pessoas Que gostam De ter coisas Completamente Diferente De coisas Que gostam De ter Completamente Um Como é que se chama A palavra Um Um Sinalizador ambulante Isso aqui Se o inimigo pudesse Ver tua faca Aqui vendo tua faca Isso aqui seria Um sinalizador ambulante Junto com a faca E com a luva Olha aqui a luva Vermelhona A faca amarelona Brilhando aqui Quando bate Reflexo do sol O cara só faz assim Só bota a pontinha Da arma para fora Chega a cegar o inimigo Por isso quem precisa De banho Você só olha assim Então mostra assim Pô Cegou o inimigo Lá do outro lado Tá aqui a M4 Zinha pra combinar Obviamente a nossa usp Zinha Que também Tá combinando muito Viu Vou falar pra tu Que essa usp Zinha nossa Que tá top Não é qualquer um Entendeu Que tem uma usp Tão linda e maravilhosa Como eu Obviamente meus adesivos Não tão ajudando Brincadeira Essa usp Que é uma usp Zinha bem comum Bastante gente guarda ela Pra não Pra não perder o gold Porque ela é uma usp Que fica a cada dia Mas cara Aqui você já vira A animação padrão Aqui a animação de saque Tudo certinho Tudo ok Tudo belezinha Bem Tudo atrante Bora trocar aqui Pra do TR E a do TR É a última A do TR É a última faca Com essa luva E a próxima Vai ser o que O próximo vai ser o que A última luva A luva mais simples De todas A luva fênix Com todas essas facas Que vocês já viram E se você gostar Da luva fênix Vai por mim Se você não gostava Da luva fênix Vai por mim E você vai começar A gostar dela agora A luva fênix A próxima Os próximos kits Que a luva fênix Vão fazer você Voltar a gostar Da luva fênix Mesmo não gostando Ou você vai odiar de vez Você vai falar O que Não Você tá de brincadeira De my face Você vai achar Que eu tô de brincadeira Com você Vai achar assim Não Tá de brincadeira Tá de brincadeira Não pode Que você acha Que isso aí bonito Não pode Cada louco Com as suas loucuras E eu sei lá Eles nem fizeram Textura direito Né Também ninguém Nem olha lá Por que eu tô olhando lá Por que eu tô olhando lá Também Quem que tá olhando lá Quem que olha lá Ninguém olha lá Olha lá A textura é bem mais lisa Do que aqui Cadê o desenho Daquela textura Essa ponte Tá pegando Tá pegando Pegou um tiro aqui Porra Daí sim Daí sim Mas o que a gente tá aqui É o que a rapaziada mais gosta É o que a rapaziada mais quer Que tá aqui Tá aqui Skatezinha Pronto Humilde Top Sem mais enrolação Sem mais pra lá Sem mais pra cá Isso aqui é o que vocês mais veem a gente jogar Isso aqui é o que vocês mais veem Nós tem em nossas minhones Em nossas monas Em nossas monas E o que nós mais jogamos É os kits que todo mundo mais joga Não tem nem muito mais Não tem nem muito menos Vocês já viram as animações Vocês viram tantos caras jogar Que pra vocês Acho que vocês aqui Já estão até enjoados Viver ela Então já bora Pra nossa próxima Querida Amada Faquinha E luvinha E aqui já tá Nossas primeiras impressões Com ela Uma coisa muito legal Que você pode notar Na luva fênix É que ela tem os detalhes Da costura Puxado pro dourado Isso que fez com que ela Combinasse com muitas skins Por exemplo Essa skin aqui A parte de trás dela É um tom mais beige É um tom que a gente pode dizer Assim mais puxado Pros tons pastéis Tons dourados E combina muito Quando você inspeciona A palma da mão dela também Os dedão ali Por exemplo Dela também Tem a costura em dourado Isso faz com que ela combine Com muita skin Meio que sem querer Tá ligado Meio que sem querer E você até esquece O quão feia que ela é Muita gente começou A falar pra mim Depois que começou A ver usando ela Que gostou muito dela Por exemplo Essa P90 Cara Se encaixa um perfeito Se encaixa um perfeito Obviamente as costas Da mão dela É muito feia As costas da mão dela Nem dá pra ver Que isso aí A fênix tá horrível Essas costas da mão dela Porém olha só Quando recarrega ali Você vê as costuras O detalhe dourado Quando inspeciona Tu vê nos dedos O detalhe dourado dela Fica bem legal Eu particularmente Gostei bastante E com algumas facas Ela combina Obviamente não vai ser Com todas Por nem a luva mais bonita De todas Combina com todas as facas Isso aqui ó Isso aqui é de highlights Tu vem aqui ó Faz assim ó E se matou na cagada Aí você vira highlights Senão ó Você pegou aqui Que nem esse aqui E pegou esse aqui Só se o cara Tivesse vindo ali na sorte Se o cara tá vindo aqui ó Tu pega e faz isso aqui ó Entendeu? E seja o que Deus quiser Nossa não sei Onde é que pegou esse tiro Onde é que foi? Não foi nem no mapa Esse aqui foi fora do mapa Você vê que o jogador de highlights Foi assim ó Entendeu? Você pegou Tinha que ter um cara ali Pra ter pego esse tiro Nada Ele pegou aqui Pegou aqui Matou Esse aqui é highlights E a faca que a gente Começa com o que? Scorpionzinha Scrat Cara Aquele aqui até que eu gostei Eu vou dizer assim Aceitável Mostrou destacando bem O vermelho da Scorpion Scrat Como ela tem os detalhes Black Aqui os detalhezinhos pretos Na mão Fica da horinha Combina Quando você inspeciona Você vê bem a Scorpion A mão dela é preta Porém a costura dourada Faz com que apareça Bem os contornos dela Ela só faz com que Ela fica bem legal Tá ligado? Porque a mão da Da luva Fênix Tem essa costura dourada E essa costura dourada Faz com que você veja Bem o vermelho Da luva Tá ligado? Faz com que você veja Bem as cores Das skins que estão ali Com um certo destaquezinho Sem simplesmente Ficar só aquela Aquela luva Parecendo que é tudo Da mesma cor Dá pra você ver A profundidade Podemos assim Ver até na sombra Tu pode ver Tudo bem bonitinho E quando você está Segurando ela ali É pra parecer Que tem uma Fênix Porém aquela Fênix ali Tá parecendo uma galinha Depenada, né? Uma galinha de macumba Do que isso aí E prestem bem atenção Nos detalhes dourados Porque depois que você Vê esses detalhes dourados Vocês vão ver Que as outras Vão fazer uma combinação Muito legal Muito bonita E já vou passar pra DTR Que DTR a gente está O que? DTR a gente está Com uma combinação legal Que me pediram Rapaziada Gostou bastante Me pediram E gostou bastante De fazer Por exemplo Que é o Acas Fênix Esse aqui É o The Kit Fênix The Kit Fênix Fala do Kit Fênix Bonitinho Legal Aceitável Kit minimalista Kitzinho básico Que a rapaziada Vai gostar bastante Trocou pra cá Trocou pra lá Daqui a pistorinha Tô aqui Tá com a glockzinha vermelha Que destaca muito Combina com a manga Do personagem Obviamente eu acho Que essa luva É uma luva mais CT Porque os lugares Que as mangas São azul Do CT Os personagens Do lugar Que as luvas CT São azul Os cara vai destacar Bem essa luva Fênix A gente já fez Um teste em live E realmente Os mapas Onde a manga Do personagem São azul Combina bastante Fica muito melhor Do que com A luva vermelha E de fato A gente está com a combinação Que é muito boa pra ela Que a Kunaizinha Boni Porque os destaques dela Como são mais cinza A Kunaizinha Boni É um branco assim Mas como se fosse velho Assim isentado Tá largado Lá jogado Sujo Encardido Encraquento Então Fica assim Mais parecido Com todo esse destaque Do cinza Tanto que na Kunaizinha O cabo dela É um branco Mais Podemos dizer Envelhecido Não é um branco Tão brilhante Um branco Tão Bonitinho Assim Não sei lá Como é que explica É um branco Meio cinza É um branco Meio cinza Podemos assim se dizer É um branco Meio cinza Que combina bastante Com a luva Que combina bastante Na minha opinião Uma das combinações Mais legalzinhas Delas São só com as skins Brancas Eu não tenho A carambit branca Eu não tenho A flipzinha branca Aquelas flipzinhas No camo Essas aí Essas aí Você é as que mais Vai combinar Infelizmente Por enquanto Não tenho Porque eu não vou Comprar várias facas Por causa de Uma luva Que eu mal uso Essa luva Porque eu não uso Muito essa luva não Não é toda hora Que a gente está usando Essa luva A gente usa mais As outras luvas Para combinar com A K M4 O USP Entendeu A gente fazer os kits De combinações Completas Não adianta Se comprar Para usar Por causa dessa faquinha E você não fica Só com a faca Toda hora na mão Você fica mais De AK De M4 De 12 De MP5 P90 Que é um dos meta Tec9 Você fica nesse aí Entendeu Matapombo As matapombo Do ano 2020 Combina bem Com essa aqui Afinal são todas cinzas E os kits cinzas São um dos kits Que mais combinam Demorou E eu vou lá Trocar para vocês Agora para vocês verem As outras skins Porque ainda tem Várias skins Para a gente trocar Meus garotinhos Várias E depois mais Umas gameplayzinha Para vocês ainda Olha Cada vez que a gente vai Trocando de skins Você vai se surpreendendo Olha só essa combinação Cores claras Básicas Minimalistas As cinzentadas Todas combinando Muito bem Todas combinando Demais na inspeção Esse tem meio Esses detalhes Aqui dessa cobra Desse Shenlong Do ar Entendeu Do Shenlong Do avatar E ela tem Esses detalhes Da fênix Em cima Que combina bastante Infelizmente Que a minha usp Não vai combinar Mas obviamente Tem a usp Pisces Eu acho que A usp Findes Uma dessas duas usps Tem umas usp Mais simples Que vão combinar Bastante com ela Com uma Tec9 Dalmaton Eu não estou Com a tec9 Dalmaton Equipada Mas combina bem Que é uma skin Mais branca Mais acinzentada Assim nesse tom Mais nesses tons Claros Que combinam Bastante com ela Aqui E o que a gente Tem de faquinha Tintu HD Droid Pro Play Disque Uma faquinha Que você pode Conseguir de graça Como que eu posso Conseguir essa faquinha De graça Usando O meu código Lá no Kawai E no TikTok Também no TikTok Lite Você pode usar Em todos ao mesmo tempo Pode usar em todos Ao mesmo tempo Pode usar só um Só dois Só três Lembrando pra vocês Que vocês tem que assistir Vídeo todo dia E que eu não me responsabilize Se você fizer cagada Ah, eu esqueci de ver um dia Que pena Que pena Que pena Que você esqueceu De ver um dia Infelizmente O aplicativo Não conta mais Vocês tem que ver E muito Muita gente erra Fazer o que? Não ver no primeiro dia O cara Baixa o aplicativo Me manda o print Lá no Instagram Todos os links Estão aqui na descrição Da live E no comentário Fixado Não E na descrição Dos vídeos Descrição da live E dos vídeos Tá tudo o que vocês precisam Tanto no meu Instagram Quanto os códigos Quanto o nosso Instagram De campeonato Tudo está aí embaixo Pra vocês Nosso Discord E muito mais Então compartilhe Nossos vídeos Deixa seu like Que é muito importante A gente tá com o que aqui Outra flipzinha Essa luva aqui Ela combina muito Com essas flipzinhas Que são cores mais fraquinhas Tá ligado? Cores mais Ice Os ice Olha só A palma da mão preta Tudo combina muito legal Na moral Humildemente humilde Eu particularmente Gostei bastante Não sei vocês Não sei eu Não sei tu Não sei nós Não sei vós Não sei os têres Não sei eles Não sei o que vocês Ablar Todos nós Achamos muito bonito Todos nós gostamos bastante E por incrível que pareça Olha só De CT aqui Onde ela tá sem manga Como fica da hora Olha só de CT Quando você inspeciona as coisas Ainda que mostra as veias Nossa senhora Tá virando um zumbi Esse personagem de CT aqui Olha só as veias Tudo roxa Tá apodrecendo Essa mão dele Olha a carniça Não tá uma banha mais não O que que deu nessa mão aí Tá tão apertado Tá trancando até A circulação do sangue A mão do cara Tá até meio roxa Tá usando a luva Pro teu tamanho Você tá bem? O personal Acho que não tá bem não Olha só Tá virado no zumbi Será que a gente é um zumbi? Ai meu Deus E agora? Nossa senhora Não jogo mais de CT Nesse mapa não Quando chegar no CT O Quito Vou jogar só desarme Vou jogar só de TR Não agora até Vou ver como é que é O personagem de TR Não pode ser que é um zumbi Não Olha só a luvinha ali Minimalista Parece aquela luvinha Do vovô Pra esquentar as mãos Tá com o detalhezinho Dourado da costura Aqui ó Acabezando também Com o pingentinho Não com O adesivo O meu pingentinho Tirei O meu pingentinho Nossa senhora Que dó Que dó meu pingentinho Douradinho Esqueci de colocar Porque tá em outras skins Que eu tava usando Porque sempre eu vou Deixando os pingentes Nas skins que eu uso Porque eu tenho só o pingente Para as skins Somente as necessárias Não tem para todas as skins Tipo assim Um pingente para cada skin Existente No mundo Só tem para as principais Que eu mais uso Strife bala Mas strife bala É muito zoado no emulador Que você larga De andar já Você entende Como é que se faz Você larga um segundinho E o personagem Continua dando Então dá uma strife bala Antes de chegar no lugar Já tem que largar O que negócio Acertei As vezes passa demais As vezes ele vai mais Do que devia As vezes ele nem vai Dá strife bala no emulador O emulador é muito bom Porém tem seus bugs Tem seus lags Quem joga muito no celular Na iPad Que nem eu sabe Os bugs e lags que tem Aqui já combinou Tu puxa Essa K E essa glock Aqui Olha só Se não é de respeito Fala comigo Fala contigo Fala com ele Se não é uma glock Em um kit de respeito Na minha opinião De muito respeito Porque é muito bonita Eu particularmente gosto muito E a faquinha Meu parceiro E a faquinha Nossa senhora Olha essa faquinha Meu garotinho Olha essa Facosa Que coisa linda Que perfeição Meu Você tá vendo isso aqui É muita beleza É muita beleza Não tem como Olha Meu Deus do céu Eu sou apaixonado Quando eu fiz esse kit Pela primeira vez O cara falou Só por falar Eu falei Meu Sei Ah que é fácil Sair Depois eu comecei a notar Que a luva fênix Combina muito com as flips Tudo quanto é flip Na fênix Fica bonita A flip é feita Pra fênix E pra narutinho Pra fênix E pra narutinho E pra kunai Pode botar Toda a luva fênix Com flip E kunai Vai ficar bonito Só usa Só não reclama Só usa Só pega e usa Depois você conversa comigo Depois que você usar Mas assim Não usa uma vez só Usa uns 2, 3 dias Você vai ver Você vai falar assim Porra Eu realmente Tava errado 2 HD Redroid Pra play de skins Realmente tava certo Veja esse vídeo aqui Umas 10, 15 vezes Pra você ver Se você não vai Já querer usar essa Principalmente esse aqui Olha Essa faca é muito linda Os detalhes dela São muito legais E como essa fênix Toda zoada Na mão da luva Não dá pra ver direito Combina até com o desenho Mesmo estando zoada Combina até com o desenho Mas bora lá Que a gente só tá Nas flips Tem muito mais Da onde veio Essa aqui Pra gente ver E que já tá quase acabando Nossa senhora Só falta mais Uns 55 facas Let's bora Ó Fala dela Fala dela Olha só Agora ela aqui Com as novas Skins aqui De 4 anos Fala aqui Se eles não fazem Depois de propósito Pra combinar as skins De anos novas Com as anos antigas De atualizações novas Com as antigas Com certeza Não tem como Nice to meet Meu parceiro Olha só que lindeza Na moral Na humilda Que perfeição Que perfeição Porque por ela ser muito simples Ela dá muito destaque As outras skins Por exemplo Olha essa USP Como ela tá destacada Não tem como A luvinha Se nem presta atenção Na luva Você presta atenção Mais na skin Do que na luva Você presta atenção Mais na M16 Do que na luva E você Quando inspeciona Aqui agora Inspecionando bem Aqui ó Você consegue notar Que tem um pouquinho A fênix ali Quando você força A tua visão Na M16 Mas as outras skins Nem tanto Nem tanto Nem tanto Nota que o tiro Sai da ponta da arma Até com ela De lado Olha só Quer ver Eu vou inspecionar ela Aqui ó Então eu vou inspecionar ela O tiro sai ali Da ponta O tiro sai lá Da ponta Da onde que vem o risco Da onde que sai O tiro A luz E o tiro sai Da ponta da arma Esse tiro Tá de alhack Tá de aimbot Quer dizer Que o tiro Tá mirando pro lado E a bala sai pro outro E essa luva Não vai te deixar De surpreender nunca Meu parceiro Por que? Por que essa luva Não vai deixar De me surpreender nunca? Tio HD E hidroide Pro play De skin Luiz Gonoff 725 Nem standoff mais 2 Já é o standoff 300 Que a gente tá de tantas horas Que tamo gravando Nossa já vai dar pra 10 horas De live Meu parceiro Uma das maiores lives Que eu fiz na Twitch Foi 16 Essa aqui já tamo em 10 Dash 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 Porque olha só Essa Butterfly Black Window Na moral Obviamente com a Neuro Fica muito mais bonito Mas tu compara o preço Tá ligado? Essa luva aqui Tu consegue ela Mil de gold Olha só Dá pra você comprar Black Window Com 3K E a luva Neuro Não, a luva Neuro não E a luva Fênix Não, nem tanto Você vai precisar De um pouquinho De gold a mais Porém Vai ser pouca coisa Tá ligado? Vai ser pouca coisa Você pode comprar 3K de gold E o que faltar Você pode usar Nosso código No Kawaii E no Tik Tok Aqui ó Pra completar Os seus mil de gold E comprar até mais Do que só Essa luva Fênix Olha só Ela destaca muito bem Na moral Fica até bonito Fica até bonito Ó São cores mais escuras Olha só Destaca muito A butterfly Destaca muito Vermelho Destaca muito bem A cor de preto dela Por ela ser cinza Olha só Na moral Humildemente humilde Eu achei lindo Perfeito Maravilhoso Vocês vão ver Aqui no assombriamento Aqui vocês vão ver A animaçãozinha dela Paradinha Aqui ó Ó Papapum Nesse movimento Que ela faz Papum E aí ele quer ligar Esquerra pra trás Papum Aqui ó Só batendo nela Só batendo na luva Pra vocês verem o brilho Que a luva tem Sabe isso aqui Parece vida real né Parece vida real né Mas é standoff set Mas é standoff set Agora bora passar pro TR Pra vocês verem A outra A outra queridinha Que também vai surpreender vocês Deixa eu até pegar aqui Uma tech 9 Só pra vocês verem a diferença Olha só Um tech Com a tech 9 velho Meu Deus do céu Eu tô com aquela vontade De espirrar cara Que vem lá do cérebro Sabe Que o cérebro chega coçado Vou pegar o cabo de vassoura Enfiar no nariz Assim coçar o cérebro Eu tô com essa aí Botei esse pingentinho branco Meio que sem querer Ele combinou bastante Dá Z9 Combinou com o braço Do personagem A luva dá muito destaque A tech 9 Vocês talvez esquecem Até de ver a luva Você compra a luva Mas você destaca muito mais A skin cara A skin que você tá A arma que você tá usando Os adesivos na arma Que você tá usando Por exemplo Olha só isso aqui Na moral Na moral Você nem vê direito Que você tá com luva Parece até que você tá sem luva Parece só que você tá Jogando com essa skin Muito louca E você acha Muito mais top Do que Do que estivesse Com outra skin Com outra skin Talvez com outra luva Talvez você prestasse Muita atenção na luva E esquecesse o quão doida Essa W de 2 anos é E esquecesse o quão doida Que essa Butterfly Essa Butterfly Será que a Dragon Glass Parece até mais simples Com ela né Não parece até que As duas foram feitas Uma pra outra Parece até que a Dragon Glass É mais simples Do que ela é A Dragon Glass Ficou mais simples Mais normal A Dragon Glass Não tá tão assim Você fala assim Nossa Sempre quis ter Essa Dragon Glass Pra mim Ai Quem precisa De estrutura óssea Vou virar Uma água viva Vou viver Só um osso de gelatina Virar uma moeba E hoje eu vou Satar o farelo Satar o farelo Espremidos os osso Olha só Inspecionando Vai dizer que não fica doido Vai dizer que a Luva Fênix Não te surpreende Obviamente Às vezes não fica tão doido Quanto com outra skin Com outra skin Ficaria muito melhor Sim Com outra skin Poderia realmente Ficar muito melhor Mas se você for parar Pra pensar o preço Que ela é Dá pra você comprar A luva A faca E fazer por exemplo Sei lá Um kit completo Por exemplo Você só comprou 3K Compre essa luva Compre uma Scorpion Compre ali uma Uma Jota Comando Compre aqui uma Narutinha Ali né Que é uma Kunaisinha E o resto você compra em skins Em adesivo Pra você Você faz um investimento Para o futuro futuresco E compra todas essas skins Aqui como essa luva Aqui como essas coisas Aqui vão subindo de preço Sempre Então você já compra E já faz aquele bom Velho investimento E ainda usa E destaca muito bem As suas skins Mas falando de destacar Muito bem as suas skins Bora pra próxima Que tem muita skin Esperando para ser Destacada por você Meu garotinho E pra você Que quer ver Todas essas outras Combinações Que estão sobrando Aqui Principalmente Butterfly Legacy Com M9 Com todas as outras Carambites Com essas outras Jotas Comandos O que você faz? Cola aqui embaixo Na nossa live Assim você pode ver Até com a Tesoura Hunter Com o Intersportes Com o Necromancer Com tudo mais Todo dia 4 horas Aqui no Youtube Se não tiver Todo santo dia É porque não está doente Porque realmente Deu algum problema Muito sério A gente não conseguiu Fazer nossa live Lembrando Live Todo dia Vire mesmo Pra ter sorteios Mensais Entre membro O dobro de chance Nos sorteios Dos sorteios comuns Do canal Salas exclusivas Grupos exclusivos No Whatsapp Discord Tudo muito mais Dá uma olhadinha Aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Tchau Tchau